Bom, outro tipo de questão que pode ser cobrada na prova Essas questões que eu estou trazendo aqui já é uma provocação para vocês ficarem atentos Pode ser questões que a gente vai cobrar na prova Ou questões um pouco mais trabalhosas também Em que elas envolvem os conceitos básicos Os assuntos, aqui no caso a gente está fazendo transformada de Laplace Mas segue o mesmo tipo de questão, raciocínio para os outros assuntos Transformada de Fourier, transformada Z também que a gente vai falar um pouco amanhã Eu carreguei também algumas sugestões de vídeos Para quem tiver tempo não olhar os vídeos extras Essa questão aqui basicamente você vai fazer uso da tabela Os pares já transformados de Laplace Mas aí às vezes você não tem o par diretamente relacionado como está aqui Então deixa eu mostrar aqui como é que está no livro No livro você tem esses pares aqui da transformada de Laplace A tabela 9.2 Então perceba que muitas vezes você não tem a função de transferência já no jeito Como está aplicado aqui no par da transformada de Laplace Então você precisa fazer um arranjo Reordenar, reorganizar, reescrever a equação Para que você possa usar com mais rapidez os pares de transformada de Laplace Por exemplo, se você tiver lá uma maneira de separar algum termo da função de transferência Para ficar com essa cara aqui, um sobre S mais alfa Você já vai poder usar o par da transformada de Laplace Vai poder dizer, usando a linha 6, o par 6 da tabela Com a 9.2 do livro texto Pode-se fazer a transformada inversa de Laplace Não vai precisar ficar aplicando a integral diretamente Até porque eu acredito que vocês não querem fazer essas integradas de linha Muitas vezes porque tem uma região de convergência Então, para quem tem uma noção boa disso aí Você pode ver que do ponto de vista de engenharia É bem mais rápido a gente usar essa técnica Essa metodologia de recorrer à tabela Isso foi apresentado por Heverside Um cientista pesquisador E foi muito bem aceito na época Acho que foi na época, coincidiu um pouco na... Não sei se foi antes ou depois da guerra Na Segunda Guerra Mundial E era muito bem usado esse método E até hoje ele é um método bem aceito Inclusive em concurso ou provas, questões Vocês vão poder lembrar bem disso aqui Para não ficar recorrendo sempre à definição matemática A gente pode usar já as ferramentas Como transformar de Laplace, Fourier Isso aqui, na verdade, é a ferramenta que vocês devem ter guardada na cabeça de vocês Para usarem sempre quando precisar fazer resoluções mais rápidas Mas aí, no caso, pessoal Para complementar essa técnica Que foi o uso da transformada de Laplace por tabela É preciso fazer algumas vezes a expansão Ou a decomposição dessa função de transferência Em frações parciais E aí, para frações parciais Eu acho que vocês devem ter visto já Que tem diferentes cenários, né? Em frações parciais Eu chamo a atenção já para isso aqui Onde você tem uma função imprópria Quando você comparar o grau do polinômio do numerador NS com DS Você vai poder saber se ela é imprópria ou não Basicamente, veja-se o grau do numerador Ele é maior ou igual ao grau do denominador Então, M está relacionado com o grau do numerador E N está relacionado com o grau do polinômio do denominador Certo? Comparando aqui, vocês podem perceber que ele é igual, né? Então, nesse caso O grau de N é igual ao grau de D Ou seja, M é igual a N Os dois têm grau 2, né? Um grau 2 aqui Isso te torna a função de transferência imprópria Uma função imprópria Aí, no caso, para fazer as expansões de frações parciais Precisa reescrever um pouco ela Então, reescrevendo Você vai poder fazer dessa forma aqui Você pode pegar o fator que está multiplicando O termo do maior grau no numerador Separar ele Deixar aqui E somar com dois constantes K1 e K2 Já fatorando o resto Aí, para fatorar, você vai precisar reescrever Achar pelo menos as raízes, né? Talvez do denominador D de S Então, ache as raízes Ou seja, fator D de S Para achar aqui as raízes Por inspeção e teste Você vê aqui que As raízes seriam reais, né? E distintas Então, já facilita um pouco a vida aqui Então, você tem aqui que é Menos 1 e menos 2 São as raízes desse Dessa equação característica Do polinômio característico Quando eu falo polinômio característico Eu estou me referindo A esse polinômio do denominador Porque É dele que a gente vai poder trazer Extrair as características O polo do sistema É questão de estabilidade ou não A região de convergência Serão Basicamente aspectos Que a gente pode extrair A partir desse polinômio Por isso que ele é chamado Polinômio característico Ou equação característica Então, deixa eu ver A continuação aqui Pessoal Uma vez que vocês fizerem Já Reescreverem Dessa forma Vocês vão ter Um termo constante E a outra parcela Aqui Agora vai ficar Uma função própria Essa aqui seria Uma função Própria Nesse caso Volta a ser Os exemplos anteriores Que a gente fez Nas aulas anteriores São mais simples E vocês podem perceber Que já está Numa certa Forma Muito próxima Com a tabela Se você olhar Aqui a tabela Vamos botar aqui a tabela Para vocês olharem Essa Essa maneira aqui Como foi expandido Já Os termos Da função de transferência Se vocês compararem K1 Sobre S mais 1 Mais K2 Sobre S mais 2 Vão bater Com Essa Essa parte aqui Certo 1 sobre S mais Alpha Ou Poderia também Ser aqui 1 sobre S mais Alpha E 7 Por isso que é importante Também ter a sensação O sentimento Da região de convergência Aqui a gente vai assumir Que o sistema Ele é Ele é causal Então A região de convergência Seria essa daqui Ou seja O sistema Em tempo Contínuo Ele seria aberto A direita Seria lateral A direita Isso aqui Eu não especifiquei Na questão Eu posso trazer Esse detalhe maior Se for cair na prova Eu espero que tenha Dado para entender Exatamente Legal de linha É chato Trabalhoso mesmo Então Já fica A justificativa Para vocês Ficarem sempre recorrendo Essa ferramenta Transformada em inversa Qual seria o procedimento Expandir infrações parciais Decompôr essa função De transferência De infrações parciais Ficar atento Com as condições Aqui nesse caso Caiu Num detalhe Que é uma função Imprópria Então tem que fazer Reescrever a função Dessa forma E depois que você faz Essa Separação Particiona Essa função De transferência Tornando uma parte Dela Uma função própria Aí fica fácil Você só precisa Agora substituir E achar esses termos Os coeficientes K1 e K2 Então para achar K1 você vai multiplicar A função de transferência X de S Pelo termo Que faz ela ser Que faz esse termo Ir para o infinito Ou seja O polo O termo que está Relacionado com o polo Então você vai multiplicar Por S mais 1 Você vai multiplicar Aqui por S mais 1 E com isso Você vai Depois substituir S igual a Menos 1 Então substitua S igual a Menos 1 Nessa Nessa Expressão Como é que ficaria Essa expressão Ficaria Vamos colocar aqui X de S Seria 2 S ao quadrado Mais 5 Eu já vou Vou botar fatorado Aqui certo Esse S ao quadrado Mais 3S Mais 2 Eu vou botar fatorado Aqui Esse Esse D de S Aqui eu vou trazer Para cá já fatorado Ou seja Vai ficar S mais 1 Que multiplica S mais 2 Aí se você Multiplicar isso aqui Por S S mais 1 Que seria Basicamente Esse termo aqui Certo Isso daqui Seria o X de S Você corta Esses dois termos E vai analisar O sinal Para S Igual a Menos 1 Então S Igual a Menos 1 Vai te levar A um K1 Igual a 7 Esse termo aqui Seria Seria Igual a 2 Vezes Menos 1 ao quadrado Dá 1 Mais 5 Dividido Por Menos 1 Mais 2 Que dá 1 Então isso aqui Vai ser 7 Sobre 1 Portanto K1 Igual a 7 De forma semelhante Você vai achar O K2 Vou botar aqui Resumindo já O K2 Vai ser Igual a Menos 13 E agora Pessoal É só substituir Você já tem Agora o K1 E K2 Depois é só fazer Na tabela Só vou Destacar aqui Para vocês Ficarem atentos Como seria Uma forma Organizada Para vocês Apresentarem Na resolução Então vocês Podem fazer Assim Achou O K1 7 Achou O K2 Menos 13 Substituiu E agora Você tem A função Transferência Separada Dá para usar A propriedade De linearidade Se somar As parcelas Ou seja Usar Esse conceito Que ela pode ser A transformada De Laplace Geral De X De S Ela pode ser A soma Das transformadas De Laplace De cada termo Então isso aqui É conveniente Fazer assim Também Transformada De Laplace Direta e inversa Isso aqui É dual E direcional Então você pode Fazer a transformada Inversa De 2 Mais A transformada Inversa De 7 Sobre S Mais 1 Menos Porque a constata K2 Deu menos 13 Então menos A transformada Inversa De 13 Sobre S Mais 2 Então fazendo A transformada Inversa De Laplace É só olhar Para a tabela Vamos olhar Para a tabela Eu vou até Fazer um corte Aqui Para vocês Analisarem Melhor Então se vocês Virem olhar Aqui Considerando que o sinal Ele é lateral A direita Ele está aberto A direita Sinal causal Vocês Já tem O uso Dessas Dessas Desses pares Aqui Então a gente Vai usar O par 6 Vamos usar Aqui o par 6 E podemos usar Quando é constante Em Laplace Ou seja Aqui É um impulso No tempo Em S Os fatores Que forem constantes É essa constante Multiplicada Por um impulso Então vamos usar Essas duas Linhas Aqui dos pares Já transformados De Laplace Então recorrendo Aos pares Você pode dizer Usando a linha 1 E a linha 6 Da tabela 9.2 Vocês vão ter Aqui a resposta Da questão 2 Que multiplica O impulso 7 sobre s mais 1 É essa constante 7 Que multiplica Aqui 1 sobre s mais alfa Seria essa linha 6 É exponencial De menos alfa t Multiplicado pelo degrau Então está aqui O alfa Aqui nesse caso É menos 1 Certo Ele vem aqui É 7 vezes Exponencial de menos t Vezes o degrau E o outro termo Seria menos 13 Multiplica Exponencial de menos 2t Aqui nesse caso O alfa é 2 Seria menos 2t Vezes o degrau Aí quando eu falei Que ele é Ele é aberto A direita Lateral à direita É porque Esse degrau Você pode Imaginar Dessa forma U de t O degrau Ele é Aberto Aquilo é infinito À medida que eu vou Para o tempo positivo T Ele é infinito Então isso aqui Caracteriza o sinal Lateral À direita Sinal cafu Lateral à direita Certo? Ok pessoal Então Só para finalizar aqui Rapidinho Deixa eu Comentar aqui Sobre a outra Questão A outra questão Cai em outro caso De Expansão de infrações Espaciais Naquele caso Anterior Os polos Eles eram reais E distintos Aqui nesse caso Já Já mudou um pouco Os polos Eles vão ser Os polos Eles vão ser Complexos E aqui você Perceba que o sistema Ele tem É uma função Própria Então dá para fazer A expansão Normal Em infrações Espaciais Mas quando Os polos Eles são Complexos Que é esse Caso aqui Quando você olhar Esse termo aqui Você vai observar Que o polo Dele é complexo Você pega Na verdade Isso aqui Eu chamei de DDS Mas nem é DDS DDS Esse DDS É o s Que multiplica Um polinômio S ao quadrado Mais 10s Mais 34 Quando você fizer Aqui Pode usar A forma de Bhaskara Se fizer Aqui Essa Essa Determinação Do delta Você vai ver Que ele é negativo Então vai Vai te levar A polos Complexos Se quiser Pode Pode fatorar Assim Mas aqui Já é suficiente Para você saber Que eles são Polos complexos Então quando O denominador Tem polos complexos A maneira De você fazer A expansão Em infrações Parciais É dessa forma Aqui Então tu vai Separar K1 sobre S Seria basicamente Esse termo aqui Tá tranquilo Agora outro termo Que são polos complexos Você vai separar Dessa forma Que vai ter A mais S Mais B Sobre O polinômio Que tem Polos complexos Certo Para achar O K1 Você basicamente Substitui Em modo semelhante Como a gente fez Anteriormente X de S Vezes S Quando S Igual a 0 Vai achar O K1 Igual a 6 E para achar O A e o B Você poderia fazer Também um Um pouco semelhante Poderia dar Um pouco mais De trabalho Mas dando Aqui uma forma Alternativa É você multiplicar Os dois termos Pessoal Por S Então você Multiplica os dois Membros da equação Por S Tá Então quando você Pegar o X de S Multiplicar por S Você vai ter Aqui Esse S Aqui em cima Então esse S Vai cortar com o X de baixo E no outro termo No outro membro Também Quando você Fez essa expansão Aqui em frações Parciais É observado aqui Esse termo K1 K1 sobre S Mais Como tem Essa parte aqui Quando S tende para infinito Tende para zero E essa parcela E essa parcela aqui Quando S tende para infinito Você pode perceber Que ele tende Para 6 mais A Então esse termo Aqui ele é constante É K1 Então vai ser K1 é 6 Esse aqui é o K1 E esse outro termo aqui Quando S tende para infinito Ele vai ser Basicamente Tendido para A Certo? Ok? Basicamente era isso Então você acha Que dessa maneira Você pode achar o A Igual a menos 6 E aí você depois Pode substituir Qualquer valor Para achar o B Porque você vai ter aqui Já o A definido Então tua equação Só é trocar aqui um valor Você pode substituir O valor de S Por qualquer valor Para achar o B Então você vai achar o B Deve achar o B Igual a menos 54 Certo? Feito isso Aí você vai substituir Os valores na tabela E vai basicamente procurar Uma equação Que tenha Nessa forma De polos complexos Certo? Não sei se está aqui Diretamente Mas acho que realmente É melhor Pegar na tabela do LAT Eu vou anexar isso No Google Salário De aula Uma tabela mais completa Certo pessoal? Pois é, era isso Desculpa o tempo aí